Guibe, bom dia Matheus de Araraquara, pronto, às 8 horas da manhã do horário de Araraquara aqui no Instagram do Vida Vida pra você. Poderia nos falar um pouco sobre os possíveis efeitos ruins do café no corpo e na mente? Grato, Guibe, poderia sim, já falei muito sobre café, acho que é um assunto que é mal compreendido, porque no momento que eu começo a falar hoje em dia, como dá pra ver essa semana mais do que na semana passada, o ser humano tá louco e polarizado num nível que a gente esquece o básico, e quando eu começo a falar o café é alguma coisa, dois grupos de pessoas aparecem, um grupo é o grupo de pessoas que querem escutar sobre alguma coisa sobre o café e um grupo de pessoas é o grupo de pessoas que já tem uma opinião formada sobre esse assunto e ou param de seguir ou começam a conversar, param de assistir ou começam a conversar dentro da cabeça e já ouvir o que eu tô falando e já rebatendo o assunto com o outro e vira uma briga, digamos assim. E eu não tô aqui pra brigar, né? O meu objetivo com o 0800 não é nem impor conhecimento a ninguém, o objetivo do 0800 não é dizer pra você o que você deveria fazer com a sua vida, eu acho que já tem violência demais no planeta nesse momento e o meu objetivo é só contribuir pra você pensar um pouquinho sobre os seus hábitos e tal, se você tiver a oportunidade de revisitar alguns hábitos que você adquiriu de repente em outro momento da sua vida e você puder atualizar o HD, você puder atualizar o seu grupo de conhecimentos e tentar olhar e ver se aquilo que você decidiu fazer em algum outro momento continua válido pra você hoje hoje em dia ou se não continua válido pra você hoje em dia, então quando a gente fala de café eu tenho duas coisas que eu preciso dizer sempre, a primeira coisa é não especificamente sobre café, mas sobre hábitos, sobre hábitos de forma geral e de maneira específica sobre vícios, sobre vícios, então toda vez que você adquire um padrão de comportamento em algum momento da sua vida, na sua infância, na adolescência, na juventude, não importa quando e você continua seguindo com esse padrão de comportamento, mesmo que você já tenha mudado, você força esse padrão de comportamento, independente de qual seja o padrão de comportamento, se for brócolis, café, cigarro, relacionamento ruim, não importa, vai te fazer mal. se você adquire um hábito, uma identidade em algum momento da sua vida que já passou e você arrasta aquela identidade com você, não importa que mudança que aconteça na sua vida ou o que você passe na sua vida, isso é violência, tá? Isso é violência, o nome disso é violência. você decidiu que você vai ser de um jeito, o seu corpo já tá dizendo pra você que você não é mais daquele jeito, a sua mente tá dizendo pra você que você não é mais daquele jeito, mas você se comprometeu, né? Você se comprometeu com esse hábito, com esse time de futebol, com essa religião, com esse matrimônio, até que a morte te separe, né? Do café, ou do cigarro, ou do brócolis, ou não importa, tá? Não importa do que, você adquiriu um hábito, você adquiriu uma identidade, e aí você carrega aquela identidade, independente dela fazer sentido pra você ou não, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de café, porque pra muitas pessoas, o café não é algo neutro. A pergunta do Guibi, ela é neutra, né? Você poderia falar os efeitos ruins do café no corpo e na mente? Eu digo que ela é neutra não porque ele me perguntou os ruins e os bons, ele me perguntou especificamente os ruins, mas ela é neutra porque ela vem de um lugar não apaixonado, né? Ela vem de um lugar não envolvido com o objeto da pergunta, que é o café. É como se isso fosse uma discussão teórica, né? Eu estivesse falando em tese sobre café. Quais são os pontos negativos do café? E aí eu digo aqui, né? O café é ruim pra isso, pra isso, eu vou chegar lá. Mas o café é ruim pra isso, pra isso e pra isso. E aí você, racionalmente, adquire mais conhecimento, que foi explicado aqui. E você atua com base nesse novo conhecimento. Só que o ser humano não funciona assim, né? A gente funciona com base em paixões, com base em sensações, muito mais do que com base em raciocínio lógico e argumentação ponderada, né? A gente fica louco, né? A gente grita, a gente quer falar que um lado tá certo, que o outro lado tá errado e se você é do outro lado que eu, você não sei o quê. E se você e se eu não sei o quê, a gente tem que... Ah! E a gente faz isso com tudo, né? A gente faz isso com comida, a gente faz isso com relacionamento, a gente faz isso com política, a gente faz isso com outros seres humanos pro detrimento de todo o planeta, né? De toda a raça humana, na real, no final das contas. Então, o café não é uma discussão, infelizmente, não é uma discussão racional, ponderada, lógica. Eu posso enumerar pra você aqui 10 coisas que eu acho tão ruins do café e você, se você gosta de café, você vai arrumar 20 contra-argumentos. Porque provavelmente você não tá assistindo isso de um lugar de neutralidade em relação à informação. Você tá assistindo isso de um lugar de defesa da sua visão em relação a essa informação. Então, só pra... Preciso fazer esse OBS, porque sempre que a gente fala de condicionamentos humanos, é muito importante você conseguir dar um passo pra trás e observar o seu condicionamento. Se você tem condicionamento, esse condicionamento, ele empurra o seu comportamento muito mais do que racionalidade. Ele tá numa base muito mais reptiliana do processo de decisão do que informações, né? É muito mais... Como fala isso? O brainstem é muito mais o... Caramba, como fala isso em português? A base do cérebro, o cérebro original, do que o neocórtex, por exemplo, né? Então, não vamos fingir que quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de hábitos, quando a gente fala de vícios, a gente tá conversando de um lugar puramente racional, porque é mentira. Se você tem esse vício, você tá agora, enquanto eu tô falando isso, defendendo na sua cabeça o seu vício. A sua mente tá formulando planos de ação, contra-argumentos, pra justificar o fato... E eu nem comecei a falar nada. Mas a gente já começa a se armar. A gente começa já a botar armadura, catar espada, AR-15, bala, bomba, tiro, canhão. Porque a gente sabe, né? Calma aí. Eu tenho esse padrão. Eu fui criado nesse padrão. Eu acredito nesse padrão. Será que esse malu, esse barbudo, vai falar mal do que eu gosto? Vai falar mal do que eu acredito? E aí a gente já entra em... Já se prepara, né? Prepara pro comitê. Então, dito isso, se você e de 230 pessoas vão ter, tipo, duas que vão querer dar um passo pra trás do condicionamento, pra olhar de verdade pro que é padrão e o que é reflexo, pra o que é condicionado e o que é decisivo, pro sistema 1 e o sistema 2, como diz o Daniel Kahneman lá no Thinking Fast and Slow, no... Rápido, devagar, duas formas de pensar. Agora vamos falar um pouquinho do café. Qual é o grande problema do café? Porque o Guibi me perguntou os efeitos ruins do café no corpo e na mente. Não me perguntou os efeitos bons, mas eu vou falar dos bons também. O café, meu povo, eu já falei muito sobre isso, ele é nada mais nada menos do que um chá. O café é nada mais nada menos do que um chá. Eu não sei porquê, às vezes as pessoas se embolam e não entendem. O café é uma plantinha. Ele é uma plantinha que a gente processa ela lá, bota no sol, seca e tal e tal. Dependendo do tipo de café, você dá ele pra determinados animais comerem, aí você pega o cocô daquele animal e aí aquele animal é o café. Se você não sabe do que eu tô falando, sua vida é melhor do que a de muitas pessoas por aí que pagam muito caro pra tomar aquele café com um aroma essencial, enzimas digestivas de alguns animais que tem por aí. Enfim, o café é um chá de uma plantinha. Você pega uma plantinha, você processa a plantinha, você bota água quente, aquilo é um chá. Se você fizer isso com a camélia sinensis, por exemplo, no momento que a camélia sinensis ela tá começando a brotar, a gente chama isso de chá branco. Se você esperar a camélia sinensis ficar madurinha, a gente chama isso de chá verde. Se você pegar a camélia sinensis e você torrar ela, a gente chama de chá preto. Se você pegar a camélia sinensis e você fizer um pó dela, a gente chama de matcha. Então é só pra você ver que a gente dá vários nomes diferentes, pra às vezes por uma coisa simples, que é um chá de camélia, por exemplo. O café é uma plantinha. Você pega aquela plantinha, bota em água quente e aí você toma. Plantinhas, via de regra, são ruins pra saúde humana? Não. Via de regra, não. O café é o demônio? Ele é o coisa ruim? Ele é o sintetico gelado? Ele é o... como é que é? A mochila de morcego? Não, não é. O café é um chá de uma plantinha. Então assim, ele tem coisas incríveis ali dentro. Ele tem fitonutrientes também, ele tem antioxidantes. Você encontra estudos e mais estudos, por exemplo, no PubMed, falando dos efeitos positivos do café pra saúde. Olha que maravilha! Você que ama café, pode parar live por aqui e tal e tal. Agora vamos na pergunta do Guibi, que é quais são os efeitos ruins do café? Os efeitos ruins do café, Guibi, são dois. Básica, resumindo pra caraca pra você aqui. Primeiro, que de acordo com muitas visões e pesquisas de nutrição moderna, o café é considerado um antinutriente, como a gente chama, né? Antinutriente significa que ele dificulta ou impede a absorção de vários nutrientes no intestino delgado. Então, por exemplo, tem uma relação muito clara do consumo de café com a dificuldade de absorção de ferro no intestino delgado. Então, isso aqui não tem nada a ver com Ayurveda, tá? Nada a ver com Ayurveda. Você acabou de fazer uma refeição maravilhosa, balanceada, com ferro pra caramba. Tô dando só o exemplo do ferro, mas tem outros exemplos que a gente poderia dar. Aí você, no final da sua refeição, você toma um cafezinho. O café, ele impede a absorção de um monte de nutrientes. Conecta com receptores e tal e tal, e aí ele dificulta a absorção de alguns nutrientes no intestino delgado. Isso, na prática, pra você, significa o quê? Significa que você comprou, mas não levou. Você comprou aquele nutriente, você foi na feira, pagou o feirante, pegou o nutriente, levou ele pra casa, comeu o nutriente, mas porque você consumiu ele com o café, você prejudicou a absorção dele, e aí você comprou, mas você não levou, tá? Então, isso é um problema? Não necessariamente. Se você comer nutrientes suficientes em outros momentos do seu dia, tudo bem também. Agora, a gente tem muitas culturas no país, tanto no Brasil quanto no mundo, que tem esse hábito de tomar café depois de todas as refeições. Então, depois de todas as refeições, a gente vai lá e toma um cafezinho. Então, talvez você possa estar prejudicando a absorção de nutrientes no intestino delgado de uma forma muito crônica. A vida inteira fazendo isso. Esse é o maior problema do café? Na minha visão, não. Na minha visão, não é o maior problema do café. O maior problema do café é que ele é um estimulante. Esse é o maior problema do café. O problema do café é que ele é um estimulante. E aí, a gente entra em mais duas questões específicas desse problema em particular, que é o fato dele ser um estimulante. Mateus, isso é ruim? Via de regra, para todos os seres humanos, o café ser um estimulante? Não. Não necessariamente. É uma coisa 100% ruim para todos os seres humanos. Eu acho, eu, Mateus, acho que deveria acabar, né? E as plantações de café deveriam ser extintas? Deve ser proibido tomar café? Não. Não acha. De novo, é uma plantinha, tá? É uma plantinha. Coitado da plantinha. Toma plantinha quem quiser. Agora, duas pessoas, dois tipos de seres humanos que deveriam repensar o seu consumo de café. O primeiro ser humano é um ser humano que tem dificuldade para dormir. Eu sei que você não é essa pessoa, mas você tem um amigo de um amigo de um amigo, não tem? Então, tem um monte de gente no mundo, eu vejo na clínica, que pelo menos uma em cada 3, 4 pessoas que eu vejo na minha experiência clínica tem problema de sono. O sono é leve, o sono é agitado, a pessoa acorda a noite inteira, ela não dorme o suficiente, ela acorda cansada. O café, ele tem um tempo metabólico gigantesco no seu sistema. Inclusive, tem um livro muito bom de um pesquisador que chama Matthew Walker. Matthew Walker, que chama Por que Dormimos, tá? Eu uso bastante, recomendo esse livro para todos os meus alunos e alunas da formação dos 4 Pilares. E recomendo agora ele aqui para você também. O Matthew Walker, um pesquisador de décadas de sono, um cara especialista em sono. E ele tem capítulos no livro dele, no Por que Dormimos, falando sobre como o café interage no seu corpo, prejudicando a sua capacidade de dormir. Ele ocupa uns receptores e tal, enfim, não importa para você os detalhes técnicos de por que o café te prejudica. Mas ele mexe com uma moléculazinha que ela vai acumulando ao longo do dia. E quanto mais ela acumula, mais você sente cansaço. O café inibe essa percepção de cansaço, porque ele inibe o receptor dessa moléculazinha. E isso faz com que você não sinta o cansaço, mas acumule esse negócio no seu corpo de tal maneira que você fica meio que com um cansaço crônico. Enfim, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas porque na prática o que importa para você é, se você tem problema de dormir, para dormir, o café talvez seja um problema na sua vida. Ah, Matheus, mas eu tomo um cafezinho de manhã e eu tenho problema para dormir à noite. Às vezes acontece, tá? O café tem um tempo muito longo dentro do metabolismo, ele demora muito tempo para ser metabolizado completamente. Em algumas pessoas pode demorar mais de 12 horas para ser metabolizado completamente. Significa que você toma um café às 8 da manhã e ele está fazendo efeito no seu corpo às 8 da noite. Você acha que você tomou um café e não deu nada 3 horas depois. E aí vão ter pessoas que vão falar, Matheus, eu não sinto nada, eu tomo café e eu chapo. Maravilha! Não estou falando com você, então. Isso aqui não é direcionado para o seu problema específico. Você não tem esse problema, não estou falando contigo. Agora, tem gente que tem. Tem gente que tem dificuldade para dormir e aí o café pode ser um problema, tá? O café pode ser um problema. E aí vocês adquirem o hábito, eu vejo isso muito hoje em dia, preocupantemente demais, inclusive. Pessoas que tomam um remédio para acalmar e depois tomam o café. Tomam o calmante, tomam o café. Tomam o calmante, tomam o café. E aí você está brincando com o seu corpo de gangorra, basicamente. Você dá um estímulo para agitar, o corpo ele fica pilhado, aí você não consegue dormir, aí você dá um estímulo para dormir. O estímulo para dormir te deixa mole, chapada e cansada, aí você precisa tomar um estímulo para aumentar. Então você está empurrando o corpo para cima, puxando o corpo para baixo. Empurrando o corpo para cima, puxando o corpo para baixo. Faz isso, esse empurra e puxa com qualquer coisa no mundo. Com roupa, com a sua cadeira. Vai quebrar o troço um dia mais cedo ou mais tarde, tá? Então se você tem uma prática de empurrar o teu ânimo com café e depois acalmar o ânimo com um remédio ou com alguma coisa artificial, você está interferindo no ritmo natural do teu corpo e provavelmente gerando efeitos deletérios para a sua saúde. Então não é uma boa. Você tem um sistema maravilhoso, um ritmo cicardiano incrível, cronobiologia, natureza, milhares e milhares, milhões de anos aí de evolução para fazer um corpo maravilhoso que ele entende perfeitamente quando ele está cansado, ele precisa dormir. Quando ele acabou de descansar, ele acorda e vai para a vida. Se você precisa se cansar artificialmente e se animar artificialmente, tem alguma coisa que saiu do eixo. E aí fica aqui a dica para você. Talvez o café ocupe um papel aí importante. Segundo tipo de pessoa que deveria se preocupar em relação ao seu consumo com café. E aí aqui o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Pergunto para o Guibi, mas pergunto para as outras 320 pessoas que estão aqui. Talvez você não seja médico. Vamos partir do princípio aqui que você não é médico, você não é médica. Mas se você for médico ou médica, terapeuta, psicólogo, brinca comigo também agora. Chega um paciente na sua clínica, o paciente chega na sua frente e esse paciente diz o seguinte para você. Doutora, doutor, eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansioso. Doutora, eu tenho um problema muito sério de ansiedade. Doutora, doutor, eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansiosa. Eu, Matheus, pergunto para você, doutora e doutor aqui na minha brincadeira. Você recomendaria, sim ou não, para esse paciente ansioso tomar Red Bull? Você recomendaria, sim ou você não recomendaria para esse paciente ansioso tomar Red Bull? Sim ou não? Se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários que a gente brinca junto sem problema nenhum. Você recomendaria para um paciente que chega para você na clínica reclamando de ansiedade uma latinha de Red Bull por dia? Não, 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 não. O pessoal está dizendo que não. Beleza. Então, show de bola, né? Estamos juntos aqui. Você não recomendaria. Agora, me diz o seguinte. Quais são os princípios ativos do Red Bull? O Red Bull, se você não sabe, dá uma pesquisada aí no Google. E aí você descobre agora, em tempo real, o que que faz o Red Bull ser estimulante? Você que já sabe que o Red Bull é estimulante, me responde. O Red Bull é estimulante por quê? Qual é o Red Bull nunca na vida? Juhuê, Red Bull para ninguém. O que que o Red Bull tem? Qual é o elemento químico do Red Bull, ou os elementos químicos do Red Bull, que fazem com que o Red Bull seja estimulante? Grosju, Zena, Kai, Selma, Lute, Anete, cafeína, 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 cafeína. Ele tem cafeína, ele tem taurina, muito pouquinho, e ele tem açúcar, via de regra. A cafeína e o açúcar são estimulantes. Se você não recomendaria para um paciente ansioso tomar Red Bull, por que você tomaria Red Bull, tão ansioso ou ansiosa? É a mesma substância, com uma dosagem diferente, mas é a mesma substância. Então, assim, eu vejo na clínica hoje que 100%, gente, 100% dos meus pacientes reclamam de ansiedade, de depressão ou dos dois. E não necessariamente as pessoas vêm me falar sobre ansiedade. Eu não sou neuro, eu não sou psiquiatra. As pessoas não ligam para mim e falam assim, Matheus, eu tenho ansiedade. Elas vêm porque elas têm uma doença autoimune, esclerose múltipla, um problema neurológico, e aí eu pergunto, você é tranquila, você é calma? Não, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansioso. O que você faz de manhã? Eu acordo e tomo um café. Depois do almoço eu tomo um café. No lanche da tarde eu como um bolinho e tomo um café. Aí eu falo, não dá. Se você é muito ansiosa, como é que você pode ficar tomando três cafés por dia? O café... Ah, não, Matheus, mas o café não dá nada. É claro que dá. Ah, qual é o princípio ativo do café? Por que o troço chama cafeína? Porque ele... Então, já deu para entender. Então, por que você tomaria café e você não tomaria Red Bull? Entendeu? Eu sei que é um exagero o meu exemplo, mas é só para ficar claro para você. Se você tem ansiedade, se você reclama de estar muito agitada, se você precisa tomar um remédio para a ansiedade e você coabita o seu corpo com um remédio para a ansiedade e toma café, não faz sentido. Não faz sentido. Você está empurrando o corpo em duas direções diferentes. Sabe aquelas torturas medievais de amarrar a pessoa em cavalos diferentes e manda os cavalos para os lados diferentes? Então, você está tomando um estimulante numa hora e tomando um calmante no outro. E aí você fica naquela base esquisita, medicada. Por que você, então, toma o café? Aí a gente volta no início da conversa. Você toma o café porque, de repente, você, mesmo sendo ansiosa, mesmo dormindo mal, você tem um hábito, você tem um vício, você tem uma identidade. Você criou uma camada de identidade que diz O Mateus toma café. E por que o Mateus toma café? O Mateus toma café porque quando o Mateus era criança, quando o Mateus era pequeno, menino pequeno lá em Barbacena, a minha avó, ela me dava café da manhã, Mateus. A minha bisa, olha aí, minha bisa, Sofia, me dava café de manhã. E aí, Mateus, quando eu tomo café de manhã, eu sinto aquele cheirinho, eu lembro da minha bisa. É muito gostoso para mim. Tem um efeito emocional, tem um efeito acalentador, assim, do meu dia. Eu sinto, eu me sinto de volta naquele momento que eu gostava tanto, que era tão querido para mim e tal e tal. Então tem um componente emocional, psíquico, talvez, aí, que está interferindo nos seus hábitos de maneira a te gerar problemas. Você está usando uma memória do passado, um acalento do passado, que está te gerando problemas no presente e, potencialmente, dificuldades no futuro. Percebe, eu não estou criticando nada disso. Eu acho lindo você ter memórias da sua bisa. Eu acho lindo você ter essa sensação de carinho, de acalentamento. Mas se isso vai te gerar um problema, a gente precisa parar e rever o hábito. Eu não estou falando mal do Café, nem estou falando mal da sua avó, não estou falando mal de ninguém. Eu só estou te propondo que, talvez, se você tem hábitos que te geram problema, talvez você nem veja ou nem queira ver que são esses hábitos que geram os seus problemas. Porque, no momento que você olha para o hábito de verdade, de frente, talvez você tenha que mudar. E aí, se você não mudar, aí agora a bola está no teu lado do campo, né? É você que não está fazendo nada porque você não quer. E, Matheus, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa? Não, você não tem a obrigação de fazer nada. Não é à toa que aqui eu falo, no Vida Veda, que saúde é igual à liberdade. Se você tem liberdade de escolha, você escolhe na sua liberdade que você quer tomar tal coisa, comer tal coisa, fazer tal coisa, maravilhoso. Agora, você escolhe mesmo ou você é refém desse hábito? Se você é refém de um hábito, se você é refém de um vício, não importa qual seja o hábito, não importa qual seja o vício. Se você é viciado em brócolis, se você é viciado em couve, se você é viciado em cigarro, se você é viciado em paz mundial, está errado, tá? Vício é vício. É uma parada que você não consegue parar de fazer e que te faz mal no processo. É uma crença que te prende numa situação que não é saudável. Por quê? Porque não é livre, não é à toa que eu falo, saúde é igual à liberdade. Se você não tem liberdade, se você está presa num hábito ou preso num hábito, se você está presa num vício ou preso num vício, você não é livre. Se você não é livre, é muito difícil ser saudável.